Música Oferecimento Refrigerantes Rochedo, esse é nosso! Filho de Caruaru, Paulinho, jogou no Central, Clube Náutico Capibaribe, jogou no Curitiba, Botafogo de João Pessoa, campeão brasileiro jogando pelo Curitiba. Paulinho, qual é a diferença do futebol daquela época para o de hoje? É completamente diferente, era muito difícil você fazer um teste no juvenil, para você passar no juvenil, para ir para o profissional, então hoje se torna mais fácil. Então, graças a Deus, eu tive a felicidade, porque eu fui campeão brasileiro, intermédio de Caruaru, intermédio do Central, por causa do Central e por causa de vocês, porque vocês são pessoas de bem. Paulinho, o profissionalismo do Sul é diferente do nosso aqui do Nordeste? Antigamente, era, porque o futebol nosso era discriminado, futebol de Pernambuco, não só exemplo, de Pernambuco era um futebol de baixo nível, mas chegou a um bom senso no futebol nacional, no futebol brasileiro, que queira ou não o futebol, não pernambucano, mas nordestino, que levava os craques para lá. Então, fico conscientizado que o futebol, principalmente de Pernambuco, é um futebol respeitado, grandes jogadores, que sempre colocou jogadores para a seleção brasileira, e está a prova agora, e quantos jogadores nós temos, quantos jogadores nós tivemos da seleção brasileira, e sempre Pernambuco colocou jogadores na seleção brasileira. Paulinho, você foi um jogador de futebol que sempre assumiu sua paternidade, sempre aparecia Paulinho de Caruaru, Paulinho do Central, Paulinho de Pernambuco, você teve muita personalidade, nunca mudou sua origem. Não, 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 Ivan, graças a Deus eu nunca mudei minha origem, eu acho que é uma coisa ridícula de um ser humano nascer em Pernambuco e falar que é do Rio Grande do Sul. Aí muitos dizem, não, eu sou do Rio de Janeiro, não, isso não existe, você tem que dizer de onde é. Eu sou de Pernambuco, eu sou da Paraíba, eu sou do Rio Grande do Norte, e assim, porque é um orgulho que você tem, é um orgulho que você traz para a cidade, principalmente a cidade de onde você mora. Eu acho uma coisa muito ridícula, aquele jogador que se nega de onde é, de onde nasceu, de onde saiu, de onde começou a sua profissão. Estamos prestes a uma Copa do Mundo. Filipão, há duas semanas, convocou aqueles que vão defender o título mundial para o Brasil. Você, no lugar do Filipão, convocaria os mesmos ou você entende que ele cometeu injustiça quando deixou de levar alguém? Não, Ivan, ele está de parabéns, o Luiz Felipe está de parabéns, porque eu vou te falar de coração, eu conheço o Felipe. Felipe, é um modo de falar, Felipe, Filipão, ele foi meu treinador em 86 no CSA, então eu conheço o Luiz Felipe. Aliás, é onde ele começou a carreira como técnico de futebol e pouca gente sabe disso. Justamente. Então, eu conheço ele, ele foi meu treinador, é uma pessoa que ele é aquele certo. Você tem que ter certo no seu comando. Se você não for certo no seu comando, então não adianta nada. Então, se ele pudesse escalar três seleções brasileiras, ele escalaria. Mas, infelizmente, infelizmente, ele escolheu aqueles jogadores que têm condição de ser titular da seleção brasileira. São todos, não é 11 nem 12, são todos que ele escalou, que têm condição de ser titular da seleção brasileira. Essa Copa é nossa. Uma vez peladeiro, peladeiro para sempre. Todos os domingos, Paulinho, bate bola na chácara dos Oroastro Mendonça, com veteranos como Luiz da Cerda e tantos outros. Ivan Feitosa, TV Criativa. Oferecimento Refrigerantes Rochedo. Esse é nosso. TVCriativa.com Tchau, tchau. Tchau, tchau.